A Anali veio lá de Goiânia para conhecer a Praia do Prata aqui na capital. Além dela, está aqui a mãe, o irmão e dois sobrinhos. Como toda criança em praia, os meninos não saem de dentro da água. Com esse calorão de palmas, a Anali tem que dar um jeito de proteger as crianças contra o sol forte. A gente passa, sempre que eles entram na água e voltam, a gente está passando protetor. Toda hora que eles entram e saem, a gente está passando para estar protegendo eles, né? Para não ter uma queimadura, por causa da exposição ao sol. A Camila fugiu do frio do sul do Brasil e veio pegar um bronzeado. Mas, claro, tomando os devidos cuidados. Além do óculos de sol, a gente tem que usar o protetor, né? De hora em hora, mais forte para o rosto e menos forte para o resto do corpo. Para pegar um bronzeado também, né? Porque a gente vem para a praia para pegar o sol, né? É, Camila, tem que aproveitar mesmo o sol. E para curtir a praia, que já começa a encher a partir de hoje, esta dermatologista dá algumas dicas de como se proteger durante o banho de rio. Fundamental o uso correto do protetor solar. Não basta uma aplicação só. Tem que ficar aplicando de três em três horas nas áreas expostas ao sol. Não esquecer dos locais como orelha, nuca, pés, que geralmente são esquecidos e causam insolação importante. Usar chapéu, roupa com fotoproteção. Inclusive, a roupa com fotoproteção, se ela tiver uma boa qualidade e não estiver desgastada, ela pode substituir o uso do protetor solar. Quando tiver exposto a água, tem que lembrar que a aplicação deve ser feita de hora em hora, né? E também lembrar que o protetor solar não tem ação imediata. Ele deve ser aplicado 20 minutos antes da exposição solar. A Larissa diz que o protetor solar deve ser passado sempre com a pele seca. Deve sair da água, secar o corpo todo, de preferência tomar um banho de água natural para poder tirar resíduos da piscina, por exemplo, né? Aí secou o corpo todo, aplica no que tiver exposto, espera 20 minutos, retoma para a brincadeira na água. E a cada hora fazer essa reaplicação, porque os protetores não são completamente resistentes à água. Mesmo os que têm inscrito, eles têm uma perda da função. A dermatologista esclarece que os protetores para rosto e para o corpo são diferentes. É sempre importante buscar fatores de proteção com, no mínimo, 30, para todo mundo, assim, de uma forma geral, né? Claro que para cada tipo de pele vai ter que ser avaliado com dermatologista. Uma pele mais oleosa requer um produto que seja mais oil-free, que seja serum, que não tenha uma cosmética que possa dar acne, né? Mas de uma forma geral, fatores acima de 30 são muito bons, são indicados para todo mundo. Para o rosto, avaliar sempre junto com dermatologista o tipo específico, né? Porque o do corpo pode ser um pouquinho mais oleoso, mais hidratante, mas do rosto é bom fazer essa diferenciação para não ter problemas como o acne, tá certo? E sempre optar por protetores que sejam com fator de proteção, no mínimo, 30 e que também venham com a fotoproteção para UVA, que é escrito em PPD. Segundo a Larissa, UVA são raios solares emitidos durante todo o dia. Eles causam o envelhecimento da pele. Já os raios UVB são os emitidos entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde. Causam insolação e o melanoma, um tipo agressivo de câncer de pele. E atenção para alguns cuidados. Crianças a partir de 6 meses de idade devem usar protetores do tipo físicos, indicados para crianças e idosos. Para bebês de até 6 meses, é preciso evitar a exposição ao sol. Ela também recomenda o uso de chapéu, blusas e calças com fotoproteção. Os idosos devem manter a hidratação da pele, já que nessa idade há perda da hidratação natural. A dermatologista alerta também para as doenças causadas durante o verão. É muito comum as pessoas irem para as praias, então as micoses, larva migrans, que seria o bicho geográfico, também acidentes com arraias, com alguns outros bichos de mato, que costumam acampar. Em caso de ocorrências, a dermatologista recomenda buscar um dermatologista imediatamente para tratar estes tipos de doenças. E aí